Temos problemas com creio, também é bem... aí já começamos a situação de dificuldades estratégicas também porque a área é pouco explorada. Então vamos comparar aí qualquer outra área, num momento inicial da área nós teríamos muitas dificuldades, entendeu? Imagina aí uma área de... vamos falar aí de carro, né? A indústria automobilística. Então tudo no começo e só era um que fazia, então como não tem informação o cara domina e também tem muita coisa ainda para se padronizar e organizar. A área de incêndio eu vejo como essa analogia. Nós temos aí uma área pouco explorada e nós já começamos com falta de informação. Então normalmente quem tem domina e como ninguém tem, o cara que vai fazer o processo, ele vai criar alguma coisa e ele fica vendo amigos, tá? Normalmente a gente, um exemplo, a gente vai participar de um processo de compra, tá? Então um processo que uma pessoa, por exemplo, um engenheiro ou um técnico de segurança, ele vai formar, ele vai pegar o padrão, né? E normalmente ele acha da internet de alguém que ele achou lá. E aí ele... o que que ele faz? Ele joga na praça. Então muita coisa errada a gente tem encontrado. Informações simples aí que o cara não valida e ele joga mesmo de qualquer gente. Tá? E aqui é uma situação, o CREA, né? O CREA na área de incêndio pra você ver como é uma situação crítica de informação. Então o cara que ele vai fazer, ele é o responsável técnico. O responsável técnico em cada região do Brasil tem uma maneira na área de incêndio. no Rio é o engenheiro de segurança. Em São Paulo é o arquiteto, o engenheiro e... não, o arquiteto é o engenheiro. No Maranhão é o engenheiro mecânico. No Pará pode ter o engenheiro mecânico, mas ele tem que ter após, hein? Segurança. Então vira uma situação aqui e o CREA não sabe, ele vai e pergunta pro bombeiro e o bombeiro fala, não, é isso daqui. E ele aceita o que o bombeiro fala. Então a falta de informação que existe na área vai ao ponto dos órgãos maiores que tem no Brasil fazer confusão. Entendeu? E vai também da gente, né? A oportunidade de aparecer alguém que realmente saiba um pouquinho, né? Conseguiu organizar, dar a ideia lá e conseguiu organizar. Em São Paulo parece que o técnico de edificações já pode ser o responsável, né? O Márcio aí. Márcio aí. Márcio aí. Márcio aí. Márcio aí. Tchau.